Mais um caso sem solução. Ou teve solução? Começou? Fala família! Tudo ok? Jane Ficasse parecia ter tudo. Ela é uma mulher bem sucedida, gerente financeira de 24 anos e trabalhava em um Westgate Resort com uma família que apoiava em um namorado amoroso. Recentemente ela comprou um condomínio em Orlando, Flórida, por conta própria. E segundo todos os relatos e boatos, ela estava simplesmente muito feliz em sua vida na época. Ela é uma mulher muito inteligente e muito responsável, mas no entanto, quando ela repetidamente não apareceu para trabalhar um dia, naturalmente sua família presumiu que algo terrível devia ter acontecido. Quem vos fala é Rick e se você gosta de casos criminais, crimes reais, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. Deixe seu like, é de graça, não paga nadinha e vai estar me ajudando muito. Vamos para o vídeo de hoje? Então, solta o vídeo. Jennifer acabaram de voltar de férias em St. Croix com seu namorado, Rob Allen, em 22 de janeiro de 2006 e decidiu ficar naquela noite e dirigiu para o trabalho no dia seguinte. Jennifer Cassie estava há um ano em seu relacionamento à distância com seu namorado, Rob Allen. Ela estava apaixonada, disse sua mãe, Joyce. Embora Rob Allen, seu namorado, morasse a 3 horas de distância dela em Fort Laundle, os dois se viam todo final de semana. O dia em que Jennifer Cassie desapareceu. Mas no dia seguinte, na terça-feira de 24 de janeiro de 2006, pela primeira vez, Jennifer não apareceu para trabalhar. A imobiliária sabia que isso não era típico de sua gerente responsável e decidiu avisar seus pais. Mas quando seus pais decidiram falar com ela, seu telefone foi direto para a caixa postal, o que era muito estranho. Foi quando, então, eles souberam que algo estava muito errado. O celular dela, que ela tem desde os 16 anos, foi para o correio de voz pela primeira vez. Foi assim que soubemos que algo horrível havia acontecido. Disse Joyce Cassie, a mãe. Eles imediatamente correram para o seu apartamento e encontraram o banheiro recentemente molhado, maquiagem em todo o balcão e roupas dobradas sobre a cama. Essa foi uma pista de que ela estava no apartamento naquela manhã, com a intenção de se arrumar, se preparar para ir ao trabalho. Ao que tudo indica, tudo parecia normal. Mas Jennifer, seu telefone e seu carro não estavam em lugar nenhum. Uma quebra, no caso. Família, dois dias depois, na quinta-feira, 26 de janeiro de 2006, o morador do condomínio, Washington Oden Green, relatou à polícia de Orlando que um carro estava estacionado no estacionamento de hóspedes. O carro foi identificado como pertencente a Jennifer Cassie e estava localizado a apenas um quilômetro de seu complexo. O interior do carro de Jennifer causou mais frustrações para os investigadores e sua família. Primeiro, não havia sinal de luta, nem sangue, nem impressões digitais identificáveis, exceto o de Jennifer. A polícia encontrou o DVD player do carro intacto e isso deixou claro para eles que não era um roubo de carro e que o desaparecimento de Jennifer Cassie é suspeito. Muito suspeito. Pessoa de interesse. Felizmente, os investigadores que trabalhavam no caso descobriram que o complexo de apartamento tinha imagem de vigilância. No entanto, houve uma reviravolta. A câmera foi configurada para tirar uma foto a cada 3 segundos e inacreditavelmente, o suspeito foi bloqueado pelas partes mais largas da cerca em todas as fotos tiradas pela câmera. Inacreditável. O suspeito é frequentemente relatado como uma pessoa de interesse da polícia, mas sortuda de todos os tempos. Para você ter ideia, família, o sexo, o gênero do suspeito nem pôde ser confirmado. Não sabiam se era homem ou mulher. Confira, família. A polícia só pôde discernir que a pessoa tinha entre 1,65 a 1,70 de altura. Uns investigadores chegaram até envolver a NASA para melhorar a qualidade das imagens. Muitos acreditam que o suspeito é possivelmente um homem com roupas brancas de trabalhador de trabalho ou possivelmente roupas de golfe. Nessa imagem, família, você pode ver os dois ângulos da câmera. O primeiro ângulo é uma visão muito borrada da piscina complexa, mas, ao fundo, você pode distinguir levemente alguém estacionando o carro de Jennifer no complexo. O segundo ângulo mostra o mesmo suspeito passando pela cerca, com cada quadro obscurecendo a identidade da pessoa. O namorado de Jennifer cooperou bem com a polícia e foi descartado como suspeito de seu desaparecimento. A polícia também investigou seu ex-namorado, que teria ficado com ciúmes depois que ouviu, ficou sabendo que sua ex-namorada tinha saído de férias com outro homem. Mas a polícia também não acredita que ele seja um suspeito no caso. Um colega de trabalho de Jennifer, casado, também foi investigado. Ele é aquele tipo de colega de trabalho que dá uma tensão a mais, vamos falar assim, vamos dizer assim, aquela tensão indesejada a Jennifer no escritório. Ele foi tão persistente o suficiente para que Jennifer um dia combinasse de sair com ele, se encontrar com ele, para dizer-lhe, de uma vez por todas, que não estava interessada nele. Os pais de Jennifer revelaram à polícia que Jennifer havia reclamado meses antes que os trabalhadores de construção civil a incomodavam o tempo todo. Ela reclamava com seus pais de olhares maliciosos, vaias e assobios, o que a deixava muito desconfortável, disse um investigador particular avançante sobre os trabalhadores de construção civil. Havia muitos trabalhadores no complexo do condomínio naquela época. Havia quase 147 unidades no complexo, mas apenas 250 delas estavam ocupadas no momento de seu desaparecimento. Muitas reformas estavam sendo feitas até mesmo no apartamento de Jennifer, há uma semana antes do seu desaparecimento. A polícia também tinha outros suspeitos e potenciais importantes para investigar, trabalhadores manuais e construtores que trabalhavam no complexo. Eles tentaram falar com tantos trabalhadores quanto puderam, mas os policiais admitem que podem ter perdido alguns trabalhadores. Não conseguiram interrogar todos. Foi uma situação complicada, pois muitos deles eram trabalhadores sem documentos, que fugiram antes que a polícia tivesse a chance de falar com eles. O investigador Joel assumiu como investigador principal, seis meses depois do desaparecimento de Jennifer Kessie, e formou uma teoria sobre o que aconteceu em 24 de janeiro de 2006. Abre aspas, acredito que Jennifer se preparou para o trabalho. Ela tomou banho, se vestiu, saiu de seu condomínio, trancou as portas na saída e chegou até o carro dela. Depois disso, acredito que ela foi sequestrada. Fecha aspas. Disse ele, o investigador. O desaparecimento de Jennifer Kessie ainda permanece um mistério até hoje. A família atualmente administra uma página na internet, a Go4Me, para pagar suas despesas, suas investigações privadas e particulares, para esse caso, a sua filha. Como sempre digo, família, esse vídeo está no YouTube e pode ser visto por qualquer pessoa do mundo. Portanto, se você tiver informações que levam ao paradeiro de Jennifer Kessie, ligue para esse número e vai falar diretamente com a família. Ou acesse a página que a família administra, vou deixar aqui na descrição. Essa página também tem acesso a você doar algum valor para a investigação particular. É só clicar aqui embaixo na descrição para direcionar essa página. Se você tiver alguma teoria que gostaria de compartilhar, fique à vontade para postá-la nos comentários. E se você gostou dessa história, desse caso, por favor, que você não é inscrito, considere seguir o canal. Inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. É grátis, não paga nada e você ficará por dentro e atualizado sobre os vídeos aqui do canal, sobre casos criminais, crimes reais. Deixe seu joinha, deixe seu like. É muito importante para mim. Muito obrigado, família, por sua companhia. Muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçado. E até o próximo vídeo. Te espero lá. Tchau, família. Tchau, família.